Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e depois que terminar o vídeo, ou agora mesmo, já deixa aquele like para ajudar. Hoje eu vou criar um chatbot bem interessante. Um amigo pediu aí na descrição se tinha como criar um atendente virtual, um chatbot, que gerasse um protocolo. E é possível sim. E se vocês ficarem até o final do vídeo aí assistindo na boa, eu vou dar de bônus aí uma surpresa que vai deixar o seu chatbot bem mais charmoso e bem mais interessante. Vamos lá. Eu vou utilizar hoje o meu aplicativo Autoresponder WA. Vou clicar nele aqui no meio. Vou clicar no canto inferior aqui na bolinha, no mais, para criar uma nova regra. E vamos dar início ao nosso chatbot. Eu vou criar uma mensagem recebida aqui somente para a gente fazer o teste. Então, eu vou escrever teste para que ninguém mande mensagem para mim agora e ele responda e atrapalhe a minha gravação e o nosso vídeo aqui, ok? Então, eu vou deixar a combinação exata, teste. Vamos aqui para responder mensagem que será a mensagem que o meu bot vai responder para o usuário. Vamos supor que seja aqui uma mensagem de uma recepção, que seja um atendimento virtual de uma loja, de uma clínica, etc. Então, eu vou fazer aquele mesmo padrão. Olá, seja bem-vindo. No final vai ter a surpresinha. E agora, eu quero que para cada pessoa que entre em contato com o nosso atendimento, ele gere aleatoriamente um protocolo, ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos utilizar o código. Existe uma forma mais prática, mas eu vou explicar ele destrinchadinho aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Essa vai ser a primeira mensagem. Olá, seja bem-vindo. Agora abaixo, eu quero que venha o protocolo. Então, eu vou digitar aqui, ó, seu protocolo, seu protocolo, dois pontos. E agora sim, eu vou digitar o código, que vai ser porcentagem rndm, rndm, de randômico, underline, abc, ó, abc. Toda vez que ele gerar um novo protocolo, ele vai sortear de A a Z e N e U M de número. Ele vai intercalar entre as vogais e consoantes e de 0 a 9, certo? Underline, lower, mais um underline. Agora que vem a parte interessante. Eu tenho uma opção agora de colocar uma quantidade de números que eu quero que ele crie para o meu protocolo. Então, eu vou colocar 15 números, ok? 15 caracteres, na verdade, que ele vai sortear, que ele vai randomizar entre números e letras, 15 caracteres. Ou seja, quase impossível que ele repita o mesmo protocolo, ok? E vou fechar com a porcentagem aqui, ó. Então, nós já temos aqui o nosso protocolo. A gente vai fazer o teste. E abaixo, para ficar mais completo, eu vou fazer aqui o nosso menu, né? Como se fosse o nosso menu. É como chegar. Número 2, falar com o atendente. Número 3, redes sociais, para ficar mais completinho. Redes sociais. E o 4, você pode colocar aqui, é sair. E na hora que a pessoa digitar o 4 para sair, você pode fazer um outro bot, uma outra regra com os emojis, para que ele possa escolher qual foi o grau de atendimento, satisfatório ou não. Aí fica a seu critério. Então, aqui nós já temos o bot. Olá, seja bem-vindo. Seu protocolo. Eu posso dar mais um salto aqui, ó. Para ele não ficar tão colado. E agora, eu vou dar o check. E vamos fazer o teste lá no WhatsApp. Estou aqui no meu WhatsApp. Vou fazer o teste. Aquela frase que eu deixei lá, né? Aquela palavra teste. Então, nós recebemos a mensagem aqui, ó. Olá, seja bem-vindo. Seu protocolo. Aí, ali está o protocolo. Vamos supor que eu digite novamente, seja outra pessoa entrando em contato. Perceba que o número é totalmente diferente. Já mudou todo o nosso protocolo. Ele não vai repetir nunca o número, tá bom? Vai ser quase impossível ele repetir um número. Tá ok? Então, vai ser quase impossível que ele repita o protocolo. Tá bom? Olha só. Você olha. Você percebe aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, que são totalmente diferentes. Vamos fazer um teste, mais outro. Só para constar. Tá ok, ó. Mais um teste, ó. Existem outras possibilidades, mas essa aqui é uma das possibilidades, é uma das formas que eu criei para ensinar e até para responder ao questionamento que eu tive em um comentário em um dos meus vídeos. E agora, como bônus, né, final, porque eu falei que ia incrementar o seu chatbot, deixar ele mais charmoso e você também pode utilizar da tua criatividade para deixar ele melhor. Vamos voltar lá no aplicativo. Estamos aqui com a nossa regra aberta. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui do lado do bem-vindo, ó. Vou dar um espaço. Vou digitar aqui, ó, porcentagem, rndm, rndm, de randômico, ok? Underline, custom, underline. Esse número aqui também é interessante. Eu vou deixar o número 1, depois vocês vão entender por quê. E agora, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso utilizar, ó, eu vou digitar outro underline, tá bom? Depois do número 1, outro underline. E agora, eu vou digitar aqui três opções de emoji, mas você pode colocar a quantidade que você quiser. Então, eu vou colocar essa carinha aqui, esse emoji, vírgula. Vou deixar esse emoji, vírgula. E vou deixar esse emoji piscando. Vou botar mais umzinho aqui, ó. Sempre entre vírgulas. Eu vou deixar esse aqui, ok? E fecho com porcentagem. O que que ele vai fazer? Cada mensagem que a pessoa mandar, ele vai intercalar entre aqueles quatro emojis, para não ficar repetitivo. Ou seja, ele vai randomizar. Toda vez que uma pessoa mandar uma mensagem, ele vai diversificando ali os emojis. Aí, você pode colocar quantos emojis você quiser. Aqui em seu protocolo, eu vou deixar ali negrito, tá bom? Para dar uma destacada aqui, né? Para dar uma diferenciada, certo? Vou deixar ele, somente, o seu protocolo em negrito, para que ele dê um contraste. Dou ok. Agora, nós vamos lá no WhatsApp fazer o teste. Estou com o WhatsApp aqui aberto. Vou digitar teste. Note que o seu protocolo, a palavra, a frase, seu protocolo, está em negrito. Ele gerou um novo protocolo. Ali, o emoji foi o emoji sorrindo ali, com as bochechinhas vermelhas. Agora, vamos fazer o teste, para ver se ele vai randomizar. Se ele vai trazer outra. Agora, ele já trouxe o outro, piscando. Vamos fazer mais um teste. Ele já trouxe o outro emoji. Assim, deixando o seu chatbot, o seu atendente virtual, muito melhor, muito mais bonito. E você, utilizando a criatividade, e utilizando todas essas formas que eu expliquei, você pode criar o seu atendente virtual muito melhor. Eu gostaria de agradecer a todos, por terem ficado até aqui no vídeo. Deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar as notificações, porque você me ajuda. E deixe nos comentários aí, caso você goste, caso você não goste. Ou queira alguma sugestão, ou tenha alguma dúvida. Espero que vocês ponham em prática. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.